Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e o vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais uma entrega da Corrente do Bem, Amor por Orquídeas, tá? E o beneficiário da vez foi o Guilherme, lá de São Miguel do Arcanjo e quem fez a entrega para ele foi o Orquidário da Ali, pessoal. Vocês não têm noção das plantas lindas que o Guilherme recebeu do Orquidário da Ali. Tá, pessoal? Lembrando que a nossa Corrente do Bem, a gente não cobra nada dos beneficiários para mandar as plantas, tá? É totalmente gratuito. A gente faz a nossa vaquinha lá no grupo e manda as plantas para um dos beneficiários. a gente beneficia uma pessoa por mês, tá bom? Sem cobrar nada por isso. A gente faz a vaquinha entre nós lá do grupo, o Amor por Orquídeas, compra as plantas e manda entregar para o nosso beneficiário. E dessa vez, quem foi o beneficiário? O Guilherme, lá de São Miguel do Arcanjo. Então, fique aí comigo, assista o vídeo até o final para você ver as plantas que o Guilherme recebeu lá do Orquidário da Ali do presente da Corrente do Bem, Amor por Orquídeas. E deixa o seu like aí no final do vídeo, tá, pessoal? Beijo, tchau, tchau! Oi, pessoal do canal. Eu estou aqui para mostrar as plantas que eu recebi da Corrente do Bem do Grupo Amor por Orquídeas, Jéssica Rossetti. E para mostrar um pouquinho da minha felicidade em receber essas plantas. Esse aqui é um Dendobrium roxo. Esse aqui é um Dendobrium verde-limão. Essa aqui é uma Catreia Leopold Alba, com uma frente nova. Essa é uma Catreia linda, coisa mais fofa, cheia de frentes, se eu não me engano, oito frentes novas, a identificação dela. Recebi essa aqui também, olha o tamanho dessa tolceira. Cheia de frentes também. É uma BLC Jewel Box. A coisa mais linda, o vermelho. Recebi essa planta, que era o meu sonho. Uma Laelia Purpurata Sanguínea. Ela é linda, 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 linda. Fiquei muito feliz quando eu vi essa planta. Recebi essa também. Uma Catreia Intermédia Frâmia Vinicolor. É uma planta linda, magnífica. Só tem planta tolceira. Olha o tamanho dessa planta. É outra planta, que era o meu sonho também. Uma Laelia Ansepscoerulia. Cerulia, né? Pranta linda, linda, linda. Um Delfal Liberty White. Ele é lindo também. Eu amava essa planta. Nunca encontrei, agora eu tenho. Também tem essa. Olha o tamanho dessa planta. A identificação dela. Recebi também essas duas FAL. A coisa mais linda. Olha o tamanho dessas plantas. Olha isso. Mais uma FAL enorme. Mais uma FAL enorme. Só com raízes boas. Elas já eram com flores, mas eu já cortei a haste, porque eu vou fazer o reprante. E recebi essa tolomínia. Coisa mais fofa. Já com haste. Bom, eu só tenho a agradecer ao grupo. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Hoje foi uma felicidade imensa para mim. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigado. A corrente do bem do grupo Amor por Orquídeas, by Jéssica Rossetti. Obrigado. Obrigado.